Ela é uma mulher muito vaidosa, adora maquiagem, salto alto, é sonhadora, acreditou na riqueza do seu sonho e fez acontecer. São 7 horas da manhã e hoje nós venhamos aqui para conferir o dia a dia de uma pessoa que tem uma rotina, digamos que... bem pesada. Você consegue imaginar de quem eu estou falando? Não? Estou falando de uma campeã mundial de fisicoturismo. Vem dizer que você não tem interesse em conhecer a rotina, o seu dia a dia, qual o seu tipo de alimentação e principalmente o seu treino. Além disso, nós vamos conhecer também qual é a sua profissão. Vamos lá? Daniele Castilho conquistou o campeonato mundial de fisicoturismo em 2015 e ela já está em preparação para o campeonato deste ano. Enquanto muitos ainda estão dormindo, às 7h30 da manhã, a Dani inicia o seu dia fazendo um treino aeróbico em jejum com duração de 30 minutos. Já são 8 horas e é hora de preparar a primeira refeição do dia. Como que é a sua dieta? Ah, normal. Como tudo. Quando eu não estou em preparação, eu... Você tem Coca-Cola? Tomo Coca, como doce, como chacotó. Aí come, mas não é aquele negócio exagerado. É, não. Não consigo. Até porque se eu exagerar, eu passo mal, porque o organismo já está adaptado com um certo tipo de alimentação. Sim. Então, doce. Que mulher. Adoro um pão. Como um pão. Sem a gema, que minha mãe fica arrasada, que eu jogo a gema de forma. É, não pode comer com a gema, é sério. Não, na dieta é um ovo inteiro, sem sal, né? Tudo bem aqui. É só ovo e tapioca mesmo? Não tem nada mais além disso? Não. A tapioca entra com carboidrato, que eu preciso devido à noite inteira que eu passo em jejum. Então, a gente faz uma tapioquinha com a quantidade certa, bem pesadinha do carboidrato, sem sal, sem manteiga, sem recheio. Aí eu coloco um pouquinho de quinoa ou algum grão que eu gosto. Só dá um gostinho a mais. Só dá um gostinho a mais. E a omelete de claras, né? Com ovo inteiro pra entrar a dosagem de proteína aqui. Eu preciso também nessa primeira refeição. E aí, aqui tem o quê? Aqui tem o BCA e a glutamina. A gente acabou de subir do aeróbio em jejum, então ele entra como repositor energético, como um anticatabolizante. Então, como se fosse o meu suco, né? Meu suco de laranja entra com o BCA e a glutamina. Chegou a hora de falar do momento mais importante. Todas as conquistas que lhe renderam o título de campeão mundial de fisiculturismo. É inexplicável, na verdade, né? A sensação. É aquele momento que você para e pensa, valeu a pena? Valeu a pena. Será que isso é verdade? Aconteceu mesmo pra mim? Então, cada uma, assim, tem um lugarzinho especial no meu coração, porque foi uma conquista, uma grande conquista, assim, pra mim. Demais. Vamos especificá-los. Esse aqui foi amazonense. Olha, esse aqui foi um amazonense. O amazonense foi só uma participação, porque a minha categoria não tem aqui em Manaus. Então, eu já fui automaticamente classificada pro Campeonato Brasileiro. Mas eu subi no palco, fiz a minha apresentação, me preparei pra cá, pra subir na melhor forma física também. Então, esse aqui foi uma medalha de participação no Campeonato Amazonense. Aí, depois do Amazonense, que foi em julho, a gente já foi direto pro Brasileiro. Esse aqui é o meu xodô. Ela é linda, né? Toda musculosa, bem a minha categoria mesmo. E esse aqui foi do Campeonato Brasileiro, que foi a minha estreia oficialmente, primeiro lugar. Foi em 2015. Foi, todos os anos passados. Esse foi em agosto de 2015. Foi, assim, uma experiência única pra mim. Nunca tinha participado, nunca tinha competido. Tava no palco com as melhores do Brasil, né? Então, já representantes de cada cidade. E eu ganhei, assim, na minha estreia eu já me consagrei campeã. Então, foi bem especial. O Brasileiro foi onde tudo começou pra mim, na verdade. E esses dois aqui são do Mundial. Um é o de primeiro lugar da categoria, porque a minha competição, ela é separada... Na verdade, o fisiculturismo é separado por categorias. A feminina tem quatro categorias. Sim. A minha é o homensfisic. Então, na homensfisic tem a categoria até o 63, que são as mais baixas. E acima de o 63, que são as mais altas, que é a que eu participo. Então, a categoria é de acordo com a altura, é? Feminina, sim. A masculina por peso e a feminina por altura. Enquanto a Dani foi se arrumar pra ir trabalhar, a gente aproveita pra conferir algumas fotos de como ela era antes da competição. Ela já está pronta e é a hora de ir trabalhar. Estamos chegando aqui no trabalho da Dani. Eu aposto que você tá curioso pra saber o que ela faz. Vamos descobrir agora. Daniele é administradora por formação e trabalha com organização de eventos. Eu trabalho no cerimonial da Assembleia Legislativa. Então, já tem um tempinho até, tem quase 10 anos que eu trabalho aqui. E eu trabalho na organização de eventos. Então, aqui é a gerência de eventos. Eu fico nessa parte mais interna mesmo, de planejamento das reuniões. São parte mais burocrática, elaboração de ofício, convite, confirmações de presença. Já são 11 horas. Uma pausa no trabalho. É a hora do suplemento. Mas a gente tem que se alimentar de 3 em 3 horas com o metabolismo pra ficar sempre acelerado, né? Você acaba queimando sempre energia se você dá o substrato necessário pro organismo. Eu fiquei sabendo que teve algumas pessoas aqui que já mudaram a rotina de acordo com a rotina da Dani, né? Quer dizer que você começou a malhar e seguir a rotina da Dani? É isso mesmo? É verdade. Não na mesma proporção e na mesma intensidade. Mas, enquanto eu me sentia, né? Com o meu corpo desfavorável. Eu olhei e comecei a ver a Dani em preparação. Né? E falava... E ao mesmo tempo incentivava. Ela falava assim, vai pra academia. Fica com o corpo legal. É saudável, né? Por conta da coluna e mulher usa salto alto demais e tudo mais. Então, quando nós malhamos na mesma academia, eu via os treinos dela. O quanto ela incentivava as próprias meninas da academia, né? Então, eu comecei a me espelhar na Dani. A Dani nos inspirou em primeiro lugar, foi a força de vontade. E isso que a gente pode aplicar pra tudo na vida da gente. A determinação. Foco no objetivo. Isso foi o primordial. E quanto à alimentação, sim. Não tem como não sofrer influência, né? Você vê o resultado ali na sua frente, dia a dia, então você acredita. Aí você corre realmente atrás de ter uma alimentação mais saudável, praticar esporte, atividade física. Meio dia e já estamos chegando na academia. Afinal, é hora do tão esperado treino. Eu estou aqui com o personal Vinícius. É o personal da Dani faz um mês, né? Qual é a diferença do treino dela pro treino das outras mulheres? Então, o parcelamento de treino dela, na verdade, a gente faz de acordo com as prioridades e necessidades dela. A grande diferença do treino dela pra pessoas normais é que, geralmente, a mulher, dentro de uma academia, ela foca só em membros inferiores, em glúteos. A gente treina na Dani, a gente tenta encaixar ela no perfil da categoria dela, de acordo com as necessidades. A categoria tem um padrão, né? Tronco, membro inferior, braço. E, dentro desse padrão, a gente realiza o treinamento dela, de acordo com as prioridades e necessidades que ela tem. Como é pra você, na tua carreira de personal, se isso favorece alguma coisa ou não, treinar uma musa fitness? Então, quando a gente começou a treinar, eu fiz uma analogia, né? Se eu trabalhasse com um carro, seria como eu ter uma Ferrari, mais ou menos, né? Então, eu estudo a minha vida toda, eu respiro o meu trabalho 24 horas por dia. E, quando eu tô com ela, é quando eu consigo colocar todas as manipulações, tudo que eu aprendo na teoria, eu coloco em prática com ela. Então, pra mim, é... Tanto como pra ela tá sendo bom, pra mim tá sendo perfeito também pra minha carreira. Eu aprendo com ela, ela aprende comigo e, realmente, é um aprendizado mútuo. Já são uma hora da tarde, chegou a hora do almoço da noite. Explica pra gente o que você vai comer agora. Aqui tem um risoto de arroz integral, que é um dos poucos carboidratos que eu posso ingerir. Arroz integral, batata doce ou macaxeira. Chegamos ao final da nossa matéria. Eu tenho certeza que você esclareceu aí muitas dúvidas com relação a esse universo fitness. Dani, eu queria te agradecer por ter nos deixado passar esse tempão aí com você, né? Finalmente, a gente vai sair da cola da Dani e deixá-la em paz. E eu queria te desejar muita sorte nesse momento pra você. E que a gente também possa ficar na torcida aqui por você, né? Afinal de contas, a Amazonense aqui, campanha mundial. E você pode deixar as suas considerações ao público de casa. Eu quero agradecer a oportunidade, o espaço. Foi muito bom passar esse dia com vocês e compartilhar um pouco da minha rotina diária. Eu sei que é cansativa, mas que vale a pena pra mim. É uma escolha de vida e eu passo com paixão e amor. E eu espero poder ter incentivado as pessoas a procurar uma qualidade de vida melhor, ter uma vida mais saudável, praticar atividades físicas, que o resultado é satisfatório e vale muito a pena. Só nos resta ficar na torcida.